Boa tarde a todos e a todas. É um prazer poder participar desse fórum. Eu acho que essa discussão da questão do direito das mulheres é sempre profícua, é sempre importante. E é discutindo que a gente consegue desenvolver mecanismos que possam realmente erradicar esse mal. Essa informação, essa conversa que eu vou ter com vocês a respeito da violência doméstica e a atuação do Poder Judiciário. E eu optei por analisar a Lei Maria da Penha. Eu acho que hoje no país não dá para a gente falar de violência doméstica sem falar da Lei Maria da Penha. Eu ouso dizer que a Lei Maria da Penha foi um marco histórico, ela mudou um direcionamento e, para o Poder Judiciário, ela é muito importante. Então, se havia alguma dúvida até a edição da Lei Maria da Penha quanto à atuação do Poder Judiciário, essa dúvida no enfrentamento à violência doméstica, ela deixou de existir a partir da edição dessa lei. Eu consigo enxergar na minha atuação profissional o momento antes da lei e o momento posterior à lei. Logo de início, a lei trata de três importantes diplomas, que são a Constituição Federal e duas convenções internacionais. Eu aí transcrevi o que a Constituição Federal fala sobre o assunto. E no artigo 6º, a Lei Maria da Penha fala sobre a violência doméstica como uma forma de violação de direitos humanos. Então, logicamente, até como a doutora Lucera acabou de falar, o problema é sério, ele é muito importante. Quem está acostumado a lidar com ele já sabia disso, mas a gente não tinha no nosso ordenamento jurídico uma disposição efetiva, legal, amplamente conhecida, até saiu uma pesquisa recentemente, que a Lei Maria da Penha é uma das leis mais conhecidas do país, que dissesse que, olha, o problema é sério, o problema precisa ser resolvido, é uma violação de direito humano, ele não pode ser resolvido entre quatro paredes, é necessária uma intervenção como política de Estado, como política pública, para erradicar o problema. O artigo 8º, ele traz essa obrigação de política pública, e eu destaquei alguns incisos que falam especificamente da atuação do Poder Judiciário. A formação da rede de atendimento tem como fundamento principal esse artigo 8º e alguns incisos que eu destaquei. Então, fazer convênio, termo de cooperação, estabelecer a artão articulada, promover constantemente, isso é muito importante, a qualificação dos profissionais. E a doutora Priscila tem toda razão quando fala que há muitas coisas que são desconhecidas do judiciário, e isso é por falta de qualificação, por falta de adoção, até nas universidades, como matérias extracurriculares, enfim, que venham a nos dar, os juízes, os Estados juízes, a noção do que é a violência de gênero. Porque quem não lida com a violência de gênero tem uma dificuldade muito grande de saber o que ela é. Por que a mulher vai e volta? Por que a mulher precisa sofrer, pelo menos, e há um índice, dez vezes aquela violência para depois procurar ajuda? Por que ela sempre volta para o agressor depois de ir na delegada e na polícia? Por que ela quer retirar a queixa, normalmente, na maior parte das vezes? Então, se a gente não entender o que é isso, a gente vai revitimizar essa mulher toda vez que ela procurar o serviço de atendimento. E aqui eu estou vendo que está todo mundo, enfim, acho que as pessoas que estão aqui lidam com isso e sabem, e é isso realmente que acontece. Isso acontece por falta de preparação, por falta de conhecimento, por ignorância mesmo. Uma outra coisa muito importante que a lei trouxe, ela estabeleceu não que ainda não existisse no ordenamento jurídico, é lógico, até se tem as duas convenções e a Constituição Federal, mas a necessidade e o direito da mulher ao acesso à justiça. E uma inovação fantástica que a lei trouxe foi a criação dos juizados da violência doméstica e familiar. Infelizmente, ainda não criados, existe um projeto do Tribunal de Justiça para a criação de anexos em todas as comarcas do Estado. A capital do Estado já tem sete varas da violência, com a perspectiva de criação de mais uma ou duas, por quê? É importante a especialização do serviço. Todo mundo aqui sabe que a gente tem que entender o ciclo da violência, a gente tem que entender o que é que ele acontece, a gente não tem profissionais como juízes, promotores, advogados, defensores, advogados, delegados, policiais, médicos, que entendam o que está acontecendo, esse problema não vai ter a solução que ele merece ter. As medidas protetivas de urgência também foram uma grande inovação, e aqui acho que todo mundo conhece até as específicas, e eu quis destacar duas no que diz respeito à reeducação, e aí trazer a gente para o tema, que a função do poder judiciário também passou a ser muito importante nessa questão da reeducação. e vamos dizer, reeducação de agressor, não retirar a responsabilidade de agressor, que são duas coisas completamente diferentes. Se a gente quer ter uma sociedade justa, igualitária, em que a gente respeite o outro, que é uma coisa que hoje falta muito na nossa sociedade, que é o respeito às diferenças, o respeito à desigualdade, a desigualdade fática, não efetiva, enfim, mas a gente precisa ter, na verdade... Ai, me perdi agora. A gente precisa ter uma reeducação, e essa reeducação é fundamental. Então, aí eu trouxe para vocês todos aqueles dispositivos, na verdade, que eles vêm trazer para o ordenamento jurídico uma obrigação para o Estado juiz de agir na reeducação do agressor. Existe também uma fundamentação para que essa reeducação seja imposta ao agressor como pena e fundamento. Então, existe uma medida protetiva de urgência, que, na verdade, o rol não é taxativo, o juiz pode aplicar outras medidas que não aquelas que estejam previstas. E o artigo 152, que foi uma modificação trazida pela Lei Maria da Penha, a Lei de Execução Penal, trazendo a reeducação do agressor, a obrigação dele ser submetido a esse tipo de programa de tratamento, bem entendido, tratamento ou reeducação, como uma necessidade para a melhoria do sistema. Aí é um quadrinho que acho que a maior parte de vocês conhece, é um quadrinho que retrata uma situação verdadeira de uma criança que desenhou a família, o pai como monstro e todo mundo chorando, para dizer, mais uma vez, enfatizável, a violência doméstica não desrespeita uma célula familiar, ela desrespeita a sociedade, ela extrapola a mulher, até porque eu não acredito que a agressão se volte só contra a mulher, os filhos estão submetidos também. Para a gente dizer, olha, esse problema é muito sério, quem bate mulher machuca a família inteira. E aqui que eu queria deixar uma mensagem para vocês, que é uma mensagem de não violência, acho que é uma frase bastante interessante, a gente procurar sempre a igualdade, a gente precisa aprender mecanismos, e esses mecanismos, eu acredito, que são trazidos através da educação para a gente modificar a nossa cultura machista patriarcal, é só a partir dela que a gente vai realmente mudar a cultura de um povo, para a gente conseguir se compreender, não é porque nós somos mulheres, não é porque nós somos do gênero feminino, enfim, que a gente tenha que ser tratada de uma maneira diversa dos homens. Homens e mulheres são, sim, diferentes, nós temos sexos diferentes, mas nós não somos diferentes em direitos e obrigações, e nós temos que ter o mesmo tipo de direito. Isso é imprescindível se a gente quer ter uma sociedade justa e igualitária, se a gente quer ter um país que respeite as pessoas. E aí eu queria passar o vídeo para vocês. É um vídeo de uma campanha, que eu não sei se vocês conhecem, mas eu imagino que a maior parte sim, mas ele traz uma mensagem muito bonita. Não, estava dentro da pasta. Aí, quem ama abraça vídeos. Minha poesia murcha na hora de falar sobre este assunto, violência contra as mulheres. Fico com vontade de despejar um monte de dados e percentuais para mostrar como as mulheres já mudaram suas vidas. Foram à luta, hoje são independentes, conquistaram seus espaços, mas ainda assim sofrem com a violência doméstica e familiar. Não quero que pareça que estou aqui para lamentações. Não, estou aqui para me assombrar. O mundo gira, as ideias avançam, a ciência progride, mas na cabeça de muitas pessoas o preconceito parece grudar, fica ali, estagnado, difícil de mudar. E a ideia da campanha Quem Ama Abraça nasceu da certeza de que a violência contra a mulher ainda persiste de forma assustadora por conta do machismo contido nas raízes do pensamento social. Por isso, consideramos importante realizar essa campanha para chamar a atenção de toda a sociedade para esse tão grave problema que não é só das mulheres. É de todas e de todos nós. Famílias, vizinhos, amigos, governos. Quem Ama Abraça marca os 30 anos do dia 25 de novembro, dia internacional de luta pela eliminação da violência contra as mulheres e os 20 anos do surgimento da campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim dessa barbárie. Para o sucesso desta campanha, contamos com a participação generosa e amorosa dos profissionais e artistas que estão no videoclipe que vocês vão assistir. Abrace você também esta causa e viva a poesia do abraço. Tenha um abraço. E você cansa de sofrer Quem ama ajuda, quem ama agrada Pra carinho e dar calor Quem ama cura, quem ama abraça Não maltrata o seu amor Com responsabilidade Com bravura e com coragem Nós podemos de verdade Vidas e mais vidas salvar É só você denunciar Todos nós estamos vendo O que está acontecendo Ninguém pode mais negar Quem ama ajuda, quem ama agrada Dá carinho e dá valor Dá carinho e dá valor Quem ama crua, quem ama abraça Não maltrata Não maltrata o seu amor Mulher, cidadã Mulher, cidadã Não importa a cor, o peso, a idade Todas vocês são lindas de verdade Amiga, irmã, mãe Esposas, filhas, avós Gentileza Sejamos educados Discriminação É coisa do passado Diga não a esse enorme covardia É hora de mudar essa situação É hora de mudar essa postura, meu irmão Denuncie, não tenha medo Ninguém pode mais ficar calado Show, machismo Show, violência Show de uma vez Quem ama ajuda Quem ama ajuda Quem ama agrada Dá carinho e dá valor Quem ama ajuda Quem ama praça Não maltrata o seu amor Quem ama ajuda Quem ama agrada Quem ama vida, quem ama graça Não maltrato ser o amor Quem ama jovem, quem ama graça A carinha me dá valor Quem ama graça Não maltrato ser o amor Quem ama graça A carinha me dá valor Quem ama graça Não maltrato ser o amor Quem ama ajuda Quem ama graça A carinha me dá valor Quem ama graça A carinha me dá valor 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 A carinha me dá valor